Ordeno que você desligue sua live agora mesmo. Mas nem fudendo. E nem ouse pôr as suas patas nele. E será que o jovem casal tem algum problema? Casal uma porra. Aonde vocês estavam, Georgina? Deveria estar tomando conta da minha live. Ah, tinham coisas mais importantes para fazer. Tipo, cuidar da minha própria live. Como é que é? É isso mesmo. Também estou no ramo. Estou gravando tudo de uma câmera pequena? Em algum canto dessa casa. Agora vou deixar vocês aqui. Discutindo a sua relação. Puta que pariu. Puxa, ainda bem que falei aquela história de que ia pra cama com sua mãe em frente a sua live. Não na minha. Ou Mariana ficaria puta. Se ela não sabia, sabe agora. Acabou de dizer isso em frente a sua live. Isso só pode ser brincadeira. Que me diz, cara? Vai me ajudar a conquistar aquela menina mascarada? Claro. Amigos são pra isso mesmo. Puxa. Mal posso esperar por isso. Acho melhor não ficar com esse piu-piu duro. Ou vai assustar ela. Não posso evitar isso. É mais forte do que ela. Puxa, mas que grande pássaro o seu. Quer dizer que você gostou mesmo? Claro. Contrastando com o dele que é bem pequenininho. Com licença. Não vou deixar que coisa tão pequena fique distraindo vocês. A bela adormecida já acordou. Puxa, devo ter dormido um bocado? Imagine que sonhei que todo mundo estava pelado. É, espere um pouco. Ainda estamos pelados. O que está acontecendo aqui, Janine? Bener, sabe o que é Janete? É que, é que nós estamos no mundo dos sonhos, Janete. É natural não usarmos nada nele. Mundo dos sonhos? Quer dizer que pareço estar acordada, quando na verdade estou dormindo? Claro. E acho melhor manter a calma, senão, quando acordar, vai mijar na cama. Minha nossa, eu morreria de vergonha, se isso acontecesse comigo.